Questão 52. Interessante. O SESP tem uma técnica de cansar o aluno. Ele coloca uma questão que tem algumas vias de resolução. O que acontece? O aluno lendo isso aqui, alguns têm a tendência, têm aquele instinto de ir pelo caminho mais longo. Olha só. Se ficar comprovado que apenas um dos quatro, informação crucial, um dos quatro envolvidos, é culpado. Um dos quatro é culpado. Não pode ser todos. Então a proposição simbolizada por se não P, então não Q ou R será verdadeira. Aí você tem a tendência o quê? Você está balhoado, você está ansioso para ganhar uns pontos. Não fica ansioso para ganhar uns pontos. Os pontos vão vindo calmamente durante a feitura da prova. Aí você vai lá no primeiro quadro, que é esse daqui, e começa a marcar o monte de V e F aqui para você determinar quais situações acontecem de um culpado e quais situações não acontecem de vários culpados. Não é esse o caminho. Olha que caminho extremamente simples. Caminho extremamente simples. E é o caminho da resolução mais eficaz. Eu vou escrever essa proposição composta grande aqui embaixo. Olha lá. Não P, condicional, não Q ou R. Ele quer que isso aqui seja verdadeiro. E ele está pedindo para que você diga se realmente isso é sempre verdadeiro. Nas condições de um culpado. Um culpado. Pessoal, olha só. Primeira coisa, eu posso colocar aqui um... Um colchete. Fechando aqui, indicando que a disjunção, ela vem antes do condicional. Sim. Ordem de preferência dos conectivos. Se você fosse fazer uma tabela verdade passo a passo, o OU vem antes do C, então. Fechado. Pessoal, lembra do vai ferrar, ferra? Ah, professor Cadu, lembro. Para um condicional, ele ser falso, o que tem que acontecer? Para isso aqui ser falso. Então, Sérgio, você pode acertar as questões pela contradição. Você vai tentando contradizer o que o item te fala e você consegue acertar. Se não pode ser falso, só pode ser verdadeiro. Repete comigo. Se não pode ser falso, somente poderá ser verdadeiro. Então, eu vou provar que isso aqui não tem chance de ocorrer. Vou provar que isso aqui não tem chance de ocorrer. Para que aconteça verdadeiro, falso, dando falso, o que tem que ocorrer com esse P aqui? E, pessoal, esse P aqui, ele tem que ser falso para que não P seja verdadeiro. Vamos testar, vai ver se pode ocorrer isso, esse P ser falso. Você vai perceber que não pode ocorrer. Olha só. João e Carlos não são culpados. João e Carlos não são culpados. Aí você vai negar isso. Só o cuidado, cuidado. Eu vou até escrever aqui um asterístico. Como é que se nega aquela proposição lá? João e... Paulo? João e Carlos. João e Carlos são culpados? É isso que o P nos diz. Não são culpados. Não são culpados. Isso daqui, pessoal, o primeiro passo não é uma proposição composta. O SESP já nos deu a entender, já meio que pacificou isso, quando, aqui, esse E, esse conectivo E. Na verdade, essa partícula E, que aqui não faz papel de conectivo. Aqui ele é uma partícula que está inserido no sujeito, fazendo com que esse sujeito seja composto. Outra regrinha também pode ser lembrada dessa forma. O E, para a SESP, quando vem antes do verbo, não é conectivo. Para ser conectivo, ele tem que vir após o verbo. Então, essa proposição aqui, ela é uma proposição simples. Se você for negar isso daqui, fica exatamente assim, ó. Como é que se nega uma proposição simples? Mantém esse sujeito, né? João e Carlos. Eu tiro a partícula, não. Vai ficar o quê? São culpados. E não ou, como você imaginou. Ah, professor, mas eu aprendi lá em diversos cursos que... Não é assim. O SESP determina isso. Outras bancas, a Fiesaf, FCC, agindo de outra forma. Mas o SESP determina isso. Se não tiver expressamente escrito lá, ó, João não é culpado e Carlos não é culpado, se não tiver assim, é uma proposição simples. Só vai ser composta se tiver escrito de forma analítica. Ok? Separadamente os dois. Se os dois estão inseridos aqui no sujeito, vira uma proposição simples. Ok. Então, olha só. O P, que é essa proposição aqui, ele não pode ser falso. Porque ele ser falso acarreta ter dois culpados. Dois culpados. Mesmo que você negasse com as leis de Morgan, ia ter a possibilidade de ter dois culpados. Então, a gente provou que esse vai ferrar ferra nunca pode ocorrer. O vai ferrar ferra nunca pode ocorrer. Então, só pode ser verdadeiro. Será verdadeiro? Certo. Gabarito? Certo. Eu já abordei essa questão porque vai ter uma questão na frente que vai falar dessa proposição aqui de João e Carlos serem culpados ou não. Vamos à próxima? Eu já abordei com eles. Eu vou